Vamos começar? Já deu 7h20, pode ser que chegue mais alguém e a gente... Depois a gente tem a primeira parte expositiva, a hora que a gente for fazer a parte de prática, a gente entra, eu ou ando pra não ser. Mas tem como melhorar? Tem como melhorar depois? Tem, não sei como, mas tem. Tudo bem, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Pedir pra vocês atenção suficiente pra gente conversar aqui com a Luciana no chão, com o Daniel e eu vou estar com vocês também. Eu vou ficar mais na última parte, que é a parte prática, eu vou ajudar vocês, tá bom? Eles vão fazer uma apresentação rápida aí do negócio deles, do portal, depois falar um pouco do Instagram, do Facebook, como é que se utiliza isso pra área do design de interiores. Beleza? Lu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Luciana Paixão, do blog e da loja de curso Arquiteto. Tudo bem? Vocês conhecem a loja? Ela conhece. Então, nós estamos aqui hoje pra fazer uma palestra sobre marketing para design anteriores. Eu vou falar um pouquinho de mim rapidinho pra quem não conhece da nossa história. Nós começamos com o blog, alguns anos quando eu saí do curso técnico de edificações. Tinha vontade de ensinar, eu gostava de ensinar e eu criei um blog, né? Sem nenhum compromisso com nada, simplesmente comecei a escrever e nem tinha audiência. Com o passar do tempo, eu entrei pra faculdade, saí do curso técnico, entrei pra faculdade e descobri na faculdade que eu tinha um certo nível de conhecimento superior aos demais alunos da sala por conta do curso técnico que eu havia feito, né? Curso técnico, vocês devem imaginar que faz uma grande diferença na vida da gente quando a gente vai fazer o curso superior. E lá eu comecei a alimentar mais o blog, dar aulas particulares, então desenvolvi esse gosto por ensinar. E hoje nós temos a loja de cursos, né? Com cursos para estudantes de design, arquitetura, engenharia, enfim. E isso foi crescendo, 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 crescendo. E hoje nós estamos com um número em torno de 400 mil seguidores nas nossas redes sociais. E nós ganhamos um prêmio, né? Em 2015 e 2016, de influenciadores digitais pelo nosso trabalho na web, né? Então nós estamos aqui hoje pra compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês sobre marketing. Todo esse nosso trabalho hoje só alcançou o tamanho que ele alcançou, chegou aonde ele chegou, por causa de todo o conhecimento de marketing que a gente acabou, na nossa época, aprendendo sozinho, porque não tinha esses cursos, não tinha a divulgação que tem hoje. Mas, depois, posteriormente, a gente começou a buscar por técnicas e ferramentas através de pessoas que já tinham mais experiência com o e-commerce. Então, essa é a nossa história resumo, né? Nós temos aí uma história pra poder contar pra vocês e pra replicar na carreira de vocês, né? Aplicar o marketing, marketing digital, tá bom? E essa parte técnica, quem vai contar pra vocês é o Daniel, que cuida dessa área de marketing de Google, Instagram, Facebook, blog, lá no nosso escritório. Tá bom? Vamos lá. A Loura é só a cara da empresa só, e o nome. Olha! Também sou marido, né? Nas horas vagas também. Sou marido e mulher. Eu, minha formação, então, a Loura é arquiteta, né? E a minha formação, eu sou bacharel em design digital, né? Não de interiores, mas eu tenho paixão em fazer renderização 3D. Então, a gente se conheceu um pouco no Lúcio Agradável, porque ela trabalhava em escritório de arquitetura, eu, né, trabalhava com o render, o escritório dela precisava fazer algumas renderizações. Eu fui fazer lá, a gente se conheceu e acabou com o Lúcio Agradável, como eu falei pra vocês. Mas eu trabalho desde render normal até realidade virtual, arquitetura, né? Parte de vídeo, de animação, quem trabalha com SketchUp, com V-Ray, Lumion, tem uma série de programas aí pra gerar visualizações e maquete eletrônica, né? Porém, quando a gente começou, né, como eu puxando aqui o que a Luciana falou, a gente começou do nada, né? E o que eu vou explicar pra vocês aqui um pouco, que muita gente não sabe, e a gente vai até um pouquinho contra a ideia de youtuber famoso, facebook, porque apesar dos prêmios, e é claro, né, é uma conquista muito bacana, por exemplo, esses dois prêmios a gente ganhou não por ter os 350 mil no Face, ou porque tem um Insta mais ou menos forte, a gente, eu não sei se vocês conhecem quem tá mais na internet, 44 Arquitetura, o Papo de Arquiteto, o Blog da Engenharia e Arquitetura, somos todos da mesma máfia, somos todos, temos todos o mesmo tentáculo, né? 44 Arquitetura, o Blog, eles também reivindem cursos nossos, e a gente tá tudo no mesmo barco, a gente se conversa muito, né? Porém, esses dois prêmios a gente ganhou pela questão de tráfego orgânico no Google. Então, o que eu vou buscar ilustrar pra vocês aqui? Realmente desmistificar algumas coisas já, porque é youtuber, consegue mais ou menos trabalho, e realmente mostrar quais são os caminhos que vocês devem seguir pra realmente vocês conseguirem clientes. Então, essa palestra aqui, a nossa intenção é realmente vocês se formarem, o que vocês têm que fazer realmente na parte digital pra que vocês comecem a captar clientes, tá? Então vai ser uma coisa bem direcionada, tá bom? Bem, aqui, tudo começou, né, antes de Youtube, de Facebook, começou com o Blog, né? O Blog, muita gente hoje, né, é um termo até um pouco meio chulo, às vezes fala assim, ah, a pessoa é blogueira, não sei o que, né? Porém, o Blog e o conteúdo que você disponibiliza nele, né, é ele que faz, existem outras regras, mas é ele que faz o Google mais dar atenção pra você com seus conteúdos. O Blog e o Site é a base piramidal, se você, é básico, obrigatório, se realmente você quer começar a ser buscado, a ser achado na internet. Começamos com o Blog, e aqui eu vou explicar mais ou menos pra vocês. De todas as redes sociais que a gente, de rede ou de internet, Instagram, Facebook, Twitter, nada é mais forte, nada é mais forte que o Blog. Então, essa é uma primeira, uma regra pra vocês. Por quê? Quando vocês vão buscar alguma coisa, é uma diferença. Quando você pega o Instagram, como é que vocês consomem o Instagram, por exemplo? O Instagram, você olha e tá assim, ó... Quanto tempo vocês perdem num post de Instagram? Dois, três segundos? Cinco? Então, uma coisa que vocês têm que pensar assim, tecnicamente falando, qual que é a impregnância? Quanto tempo vocês despendem com alguma foto, com algum vídeo, com alguma informação quando vocês estão em redes sociais? O Insta, fatalmente, pelo próprio modelo dele, é muito rápido, é um consumo de muita coisa que dura dois, três segundos. Quando a intenção é buscar um cliente, quando vocês vão pesquisar alguma coisa mais a sério, vamos dizer assim, Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vocês Googam, como se fala. Você entra no Google, você põe lá, sei lá, cadeira, blá blá blá, vocês põem lá, e ali vocês pesquisam. Pode ser que no final da ponta, você acaba caindo no Pinterest, você acaba caindo num site, você acaba caindo em outro lugar. Porém, sempre, sempre, instintivamente, o Google é a sua plataforma primária de busca. Se o Google é a sua plataforma primária de busca, o que a gente precisa ter? Antes do blog, a gente precisa ter um site. Então, hoje, qualquer, então mesmo que vocês tenham, provavelmente, pode ser que outros aqui tenham de forma profissional, mas todo mundo tem o Face, o Insta, de forma pessoal. Mas, se vocês quiserem realmente começar a converter serviços, querem que as pessoas levem a sério, vocês precisam ter um endereço na internet, que parece ser muito óbvio, mas percebe que não é tão óbvio assim. Então, uma coisa que eu comentei hoje à tarde, faço a mesma pergunta para vocês. Se vocês recebem um e-mail de alguém com relação a serviço, que é arroba hotmail, que é arroba Google, né? Você recebeu lá fulano de tal arroba hotmail, né? Arroba Google. E você recebe um fulano de tal arroba o nome da empresa ponto com ponto BR, né? Instintivamente, qual que você já leva mais a sério? Independente se a outra pessoa da ponta do fatigo e do Google for muito fera, você instintivamente vai no arroba o nome da empresa. Então, por que vocês não teriam tanto? Então, vocês precisam pensar em ter um www, o nome da empresa, depois a gente vai até dar algumas dicas de quais são os nomes bacanas, ou nomes que não tem nada a ver com esse T, para você conseguir fazer o seu www coerente. Então, você precisa ter um site, mas você não tem conteúdo. Por isso que vem o barra blog ou a página da sua empresa, ela tem que começar a ter conteúdo. Porque a partir do conteúdo, e depois a gente vai reforçar bem escrito, tá? Não adianta Ctrl C, Ctrl V, tá? Precisa ser uma coisa que você pesquise e que você escreva, né? É que o Google, pelos algoritmos dele, que não é besta, eu já falo, o Google tem os robots, que se chama, né? Que ficam varrendo milhares e milhares de páginas. E uma das coisas que o Google faz, por exemplo, ele consegue saber se você copiou algum texto de alguém. Então, com relação a ranqueamento, né? Porque no Google a gente tem os pagos, não tem? Que são os anúncios patrocinados e depois tem os outros que não são pagos, né? Como que aqueles que não são? Como ranqueia isso, né? Uma das coisas é a qualidade do seu conteúdo. Então, conteúdo escrito é muito importante. Se você chegar e copiar duas ou três palavras de outro local, o Google pelo robô, ele entende que você copiou e ele fala assim, isso é o conteúdo copiado, te joga lá pra página 4, 5, você não é achado. Então, é muito importante que vocês tenham um blog pra ter o conteúdo e esse conteúdo do seu blog seja original, tá? Então, o primeiro, um dos caminhos, né? Porque tem o caminho do Face, tem o caminho do Insta, mas o mais importante é vocês terem um lugar na internet com a empresa. Um conteúdo que o público vai buscar através do Google. Beleza? Então, é isso, ó. O envio, né? Site, conteúdo em blog pro interessado e a coleta, que seria o seu cliente aqui, né? Ele vai pelo Google. Do Google tem alguma coisa que você postou que ele gostou, jogou pro site, do site pega seu contato e dali entra o teto a teto com vocês. Muita coisa ou tá indo? Tem bastante informação, pessoal, é... Enfim, uma outra coisa que é importante ter. Quando você tem o seu site e, às vezes, você não tem muito conteúdo, é interessante você, pelo menos, colocar o seu portfólio. Existem duas maneiras, existem várias maneiras, tá? Eu separei duas aqui pra vocês. Como você pode colocar o seu conteúdo nesse seu site, né? Você tem os gratuitos, como o ISU. O ISU é um portfólio muito bacana. A gente tem o Pinterest. Porém, pegando o gancho do professor hoje à tarde, o Pinterest é uma coisa pública, né? Então, vamos supor que você fez lá uma foto de um produto seu ou de um ambiente seu de interiores e a pessoa gostou. Do Pinterest, quando ela clicar, pra onde que ela vai ser jogada pra entrar em contato com você? O que que é mais interessante? Que no Pinterest ela vai para o seu site www e de lá entra em contato com você ou ela morre no Pinterest porque ninguém tem nada, entendeu? Porque você não tem aqui uma saída aqui do Pinterest, daquela foto que você tirou. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que mesmo que a gente tenha aqui a plataforma do PIN, o interesse do ISU, é interessante a gente ter uma coisa mais profissional. Por exemplo, o WordPress. O WordPress é uma plataforma gratuita. Você pode entrar lá, wordpress.org e depois essas informações a gente vai passar pra vocês, pra vocês verem com calma. Mas o WordPress você consegue de fato montar um site pra vocês. e o WordPress, ele tem centenas de temas prontos. Você põe temas pra designer de interiores. Ou põe em inglês, que as procuras em inglês são melhores. Interior Design Dems, por exemplo. E aí você pode escolher vários temas. E com esse tema montado e o site, você só vai mudar o quê? Você vai mudar foto e texto. Mas praticamente você já tem um site pronto. Qual é a vantagem disso? Que você não precisa contratar designer, não precisa contratar uma empresa pra fazer. Com essa ferramentaria do WordPress, você consegue fazer as coisas sozinho. E a única coisa que você tem que se preocupar é com o conteúdo que você vai colocar. Pra quem tá começando agora e não tem um leque ainda de clientes, coloque os exercícios, coloque o portfólio. Fez algum render no SketchUp? Tá estudando renderização? Você bolou um interior? Bolou um projeto? Coloca, tá? É a primeira maneira que vocês vão ter pra começar a fazer esse circuito funcionar. Tá bom? Isso aqui é uma coisa também bacana. Isso aqui é pra provar pra vocês. E aqui eu tô falando na questão de virar negócio, tá? De vocês conseguirem o cliente. Vamos chamar isso na linguagem de máquina digital como conversão. Então vamos pensar em conversão. Conversão é um cliente que fechou um serviço com vocês. Eu tava falando do YouTube, eu tava falando do Facebook, né? Organic Search é as pessoas que acessaram o nosso site ou a loja ou o blog pelo Google. Então escreveu lá, reforma de apartamento. É um posto que a gente tem. Achou, achou e entrou. E não é patrocinado, tá? Então a gente teve aqui, ó, 56% que fez desse jeito. E o Organic Search Mobile é quem fez essa pesquisa pelo celular. 28%. Direct é quem não fez nem pesquisa. Já conhecia o site da arquiteta, já pôs lá arquiteta-blog.com.br e entrou. Se a gente somar esses três aqui, ó, 56 mais 28 mais 6, já tá perto de 80%. Depois vem o social. O social... Eu já toquei na tela, mas não. O social é Facebook, Instagram, né? É YouTube. Olha quanto que é. 1,28%. Então, uma coisa que é interessante pra desmistificar vocês e reforçar. É muito mais produtivo e vai converter muito mais clientes pra vocês trabalhando com o blog, sendo o blogueiro que o pessoal fala, né? Que é muito demodê. Do que ficar querendo investir pra ser YouTuber, né? Você vê, mesmo a gente com a página da arquiteta com 370 mil lá no Face, isso aqui são conversões, tá? Isso aqui não é vizinho, tá? Então, você vê, é conversão muito baixa, 1%. Quase 100 pessoas que entram a uma pergunta. Tá? Então... Isso são... Isso é interessante vocês saberem. Mudando um pouco agora, porque assim, independente da importância que a gente tem da parte de Google, da parte de site, claro, a gente também tem a parte de Facebook. Então, só mostrando pra vocês. O Face, é interessante ter uma página? Claro que é, mas lembrando. Uma coisa é sua página pessoal e a outra coisa é uma página de empresa. Jamais as duas podem conversar. Tipo, vai lá na minha página pra ver tal coisa. Ou, ó pessoal, a minha amiga tal lá em tal perfil. Não pode. Se você abre uma página profissional, então da sua empresa, como prestador de serviço, ela tem que manter uma linha, ela tem que manter um padrão e você tem que seguir esse padrão. Tá? Aqui também, assim como o Google, o Facebook também te dá, quando você abre uma página e você tem um perfil profissional, ele também te dá algumas... 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 Alguns dados. Muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Como eu comentei à tarde. Ó. No nosso, tem muito mais mulheres que acessam do que homens. Tá vendo? Um exemplo aqui, da faixa etária. Se você... Quem é que, na família, no marido ou mulher, quem é que tem vontade de reformar a sala, fazer uma reforma, etc? É o homem ou a mulher? É a mulher. Pronto. Então, quando você vai fazer algum tipo de ação no Facebook, tá? E você vai pagar, e é uma ação que paga, né? Quando você faz uma ação paga no Facebook, você escolhe o persona, né? Que seria qual... Pra quem que eu quero que esse meu anúncio chegue? Então, o Facebook, ele te dá as informações das pessoas que estão acessando a sua página, né? E aí você pensa, olha, se eu for fazer um anúncio, eu vou fazer pra homem? Você não vai fazer pra homem. Você vai fazer pra mulheres. Mulheres casadas? Ah, então tá entre 24 e 35. Então, usando esses dados que o Google ou o Facebook te passa, você consegue criar anúncios que vão potencializar melhor o resultado de conversão, tá? Então, dados são coisas que parecem ser chatas, mas são primordiais também pra gerar conversão em venda, tá? Esse é um dos exemplos que eu dei pra vocês aí, da mulher, tá? Então, aqui eu faria o quê? Se eu fosse fazer... Se eu fosse me apresentar como uma designer de interiores ou um designer de interiores, muito provavelmente, a minha configuração do anúncio seria só pra mulheres entre 25 a 44 anos, tá bom? Com relação ao Face. Insta. Nós temos o Insta. O Insta nosso não é tão forte quanto a nossa página do Facebook. Temos um motivo. O motivo é porque, realmente, né, eu e o Luciano, a gente focou muito mais no orgânico do Google. É um trabalho maior, assim, só que é um trabalho que te traz muito mais conversão, né, do que o trabalho com o Insta ou com o Face. Porém, não pode deixar de ser feito, tá? Então, a gente tem a nossa página do Insta. Ainda é um número baixo, a gente tá trabalhando ali pra gente aumentar. Mas o conteúdo do Insta, ele tem que estar a ver com o conteúdo que é do Insta mesmo. Depois vocês vão entrar no blog da Arquiteto, vocês vão ver que é muito parecido com o do 44 Arquiteto, etc. São imagens, são algumas coisas engraçadas, mas nada ali a gente usa pra conversão. Então, exemplo, colocar no Instagram alguma coisa pra você me contrate agora, por exemplo, é perda de dinheiro, não funciona. Porque, pra uma pessoa contratar você, ela precisa passar por uma série de coisas. Você tem que cativar, ela tem que ver seus produtos, ela tem que gostar do seu design, ela viu um projeto seu. O processo de venda, de virar um cliente, ela não é uma coisa direta. Aí eu olhei e gostei, nossa, eu quero agora. Pimba, quanto custa? A gente sabe que não é assim. Então, a mídia do Insta é mais pra você se posicionar com estilo, né? Isso a gente vai falar agora um pouco também sobre estilos. Mais do que venda, tá? Só reforçando, venda realmente é mais o site e o blog, tá bom? No YouTube da Arquiteto a gente tem algumas aulas grátis, né? Então, pensando no nosso, a Luciana faz resenha de alguns produtos. Então, nesse caso, o YouTube, ele é interessante, tá? Vídeos não muito longos, né? Mas, no nosso caso, é interessante colocar alguma informação gratuita pra pessoa, justamente pra ver se ela se alinha, se ela gosta. E, dali, você começa a trabalhar, no nosso caso, alguma coisa em questão de curso, no caso de vocês começarem a trazer pro site de vocês. E, dali, ir trabalhando até essa pessoa pegar o telefone e entrar em contato efetivamente pra perguntar alguma coisa, tá? É importante ter o YouTube? Claro! O que que vocês vão colocar no YouTube de vocês? Eu vou mostrar agora, porque a gente fez aqui uma série de dicas de foto de vídeo pro Insta, mas que também pode ser desdobrado pro YouTube e pro Face, tá bom? Então, só tô apresentando pra vocês uma das vossas outras mídias aqui. Então, resumindo, quais são os meios digitais que a gente tem aqui, que a gente pode usar sem problema nenhum, né? Google, como eu falei pra vocês, é o mais importante pra quem quer viver de design interiores, tá? É onde vai trazer realmente seu cliente de maneira mais bruta, tá? O Facebook não vai trazer? Vai trazer, mas é uma porcentagem menor. Todas as redes sociais são importantes de ser trabalhadas, tá? Em conjunto, tá? Mas jamais esquecer da sua página e do Google, que é a coisa mais forte, tá bom? Você tá anotando? Muito bem, você anotar aí. Depois a gente vai deixar um descolido também, vai. Pode bater foto também. Então, pronto. Eu fiz um... Adoro. Eu fiz um... 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 Um overview aí pra vocês e agora eu vou... Eu vou dar uma reforçada pra vocês, tá? Então, importância do marketing digital no design de interiores ou pra arquitetura ou pra qualquer outro serviço que você for vender utilizando os meios digitais da internet, né? Então, agora aqui eu vou mostrar e vou reforçar alguns pontos do que a gente falou. Então, olha só. Posicionar e propagar a marca. É muito importante que você pense em ter uma marca ou um pictograma, que a gente chama tecnicamente, né? Então, você... Pronto. Eu quero ter um site e... E aí? Como é que eu começo isso? Eu já tenho o WordPress, eu já sei que tem os temas do WordPress que tem a ver com design interiores. Legal. Tá. Mas qual que é o nome desse site? A gente vai falar depois. Mas qual que é a marca, né? A marca, o pictograma, é uma coisa muito importante, né? Então, ela... Vai chegar um momento, na hora que vocês forem criar, que vocês vão ter que parar e pensar nessa estrutura de... 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 De logotipia, de marca, tá? Por que que eu... Por que que é interessante falar isso? Porque é muito importante. As pessoas... E é normal. A gente bate visualmente quando a gente vê uma marca. A gente, na hora, já sabe se aquela marca... A gente conhece aquela marca. Se aquela marca é boa, né? Então, é muito importante a gente pensar em ter uma logotipia quando a gente for criar a nossa... Uma identidade visual, né? Quando a gente for criar a nossa marca. Tá? Conteúdo. Reforçando o que eu comentei com vocês no começo. Conteúdo... Bem escrito. Um conteúdo regular lá no seu blog. Regular é o quê? Ah, eu vou fazer uma vez por semana. Então, faça uma vez por semana. Uma vez por semana, faça um bom conteúdo. Ah, mas eu quero fazer três vezes por semana. Se você for fazer três vezes por semana, tem que ser os três com muito bom conteúdo. E não pode furar. Se você fura, o Google, seja pra YouTube... Por isso que o YouTuber tem horário... Ah, toda quarta às seis horas da tarde tem vídeo novo. Não é à toa. O Google gosta de coisas... É... É... Ritmadas, vamos dizer assim. Com horário, tá? E não só pro YouTube. O Facebook gosta disso com posts. O próprio Google gosta disso com posts. Então, isso aqui é uma coisa que precisa ser bem... Isso também tem que estar bem entendido, tá? Um conteúdo de qualidade não adianta Ctrl C, Ctrl D. O Google não é burro. Ele nunca vai ranquear você se você fizer isso. Assim como a quantidade de visualizações no Insta e no Face também é afetada quando você faz isso. O pessoal sabe. Se você posta aí, dá um minuto e posta de novo, essa segunda postagem cai 90% de visualização em frente à primeira, tá? Isso é pra YouTube, isso é pra Insta, isso é pra Face, isso é pra tudo, tá? É uma regra geral deles, tá? Porque você imagina como é que o Insta ou Face ia fazer pra ficar mostrando na sua timeline todas essas coisas se você colocasse 10, 15 ao mesmo tempo, tá? Então, existe um filtro natural deles lá pra isso. O que a gente vai colocar, né, pra quem tá começando, né? Então, enquanto vocês não têm cases, vocês ainda estão em busca, coloca tudo o que vocês fizeram, tá? Então, projetos aqui, o Senac coloca. Ah, eu trabalho com SketchUp e eu desenvolvi um interior de uma sala, de uma cozinha, de um quarto legal. Ah, mas eu não sei renderizar. Não importa. Vai lá no sketch, faz bonitinho, coloca, né? Descreve qual que é a intenção do projeto, né? Porque não adianta a pessoa só olhar e, ah, e aí? E as pessoas não entendem. Uma coisa que eu falo pra vocês é que, assim, não meçam os outros com a sua régua. Porque a gente acha que, só porque a gente entende, né? Isso é meio óbvio, mas a gente não pensa assim. Acha que quem olhar vai entender tudo aquilo que a gente já tá propondo. E nunca é assim. Por isso que um texto descritivo explicando, olha, isso aqui foi baseado num design escandinavo, por exemplo. Então, olha, baseado num design escandinavo, fiz esse projeto. Então, a descrição do seu projeto é muito importante pro leigo entender, tá? Não acha que as pessoas olhando, elas podem até ter um óbvio. Mas é um óbvio, tipo, porque é bonito, mas não entende o seu projeto. Então, é muito importante você fazer isso. E tudo que vocês tiverem é já criado, tá? É assim que a gente começa, assim que ela começou, foi assim que eu comecei com meus 3D também. Pra depois as pessoas falarem, olha, você faz 3D? Quanto custa? Começa assim. Poxa, e aí começa o bate-bola pra gente fechar cliente, tá bom? Então, se vocês ainda não tem clientes, vocês usam o que vocês já têm. As vezes não precisa ter cliente, Dani, que a gente tava fazendo aquele trabalho à tarde. De repente você tem uma ideia de fazer, de falar sobre iluminação, por exemplo. Eu tô com a iluminação na cabeça porque eu tô estudando pra gente falar na semana que vem. Pô, iluminação indireta. Então, você posta lá iluminação indireta. Qual é a vantagem da iluminação indireta? Porque não atrapalha a visão, cria um ambiente mais aconchegante. Então, você posta sobre isso. Você postar temas, postar dicas. E pra isso você não precisa ter nenhum projeto. Eu concordo. Com a amostra que você entende, tem interesse. Às vezes uma pessoa olha lá e fala, poxa vida, olha. Será que ele não faz um projeto também? Pode virar um trabalho. Exatamente. Então, não achem que vocês estão mais fracos. Porque vocês estão começando e não tem nada. Não é assim que funciona. Na tarde, a gente fez a mesma oficina. Daqui a pouco a gente vai pra uma parte prática e vai fazer uma postagem. Criar uma postagem profissional. Então, uma dica, coisa simples. Uma aluna da tarde, ela postou um negócio. Eu não lembro o que ela postou exatamente. Alguém comentou e alguém perguntou. Ah, você não faria um projeto pra mim? É um primo de um parente, não sei quem que é. Mas, olha só, gerou o primeiro contato. Olha que interessante. Ela nem terminou, foi Natália. Então, vocês conhecem a Natália. Fiquem incentivados em saber que, se você não faz nada, ninguém vai saber o que você faz. Então, sentire-se a fazer essas coisas. Porque as coisas vêm do nada. Às vezes você nem imagina como foi com a colega de vocês hoje à tarde ali. E ter um site é ter uma vitrine. Por mais que você não tenha projetos complexos, não seja profissional, você vai servir também pra você se autoavaliar mais pra frente. Olha, olha como eu comecei. Não, eu não gosto de olhar minhas coisas, mas é bom olhar. Você olha, olha, olha como eu cresci. É um exercício de você com você mesmo. Você percebe a sua evolução. E os seus colegas, todo mundo, ele começa a olhar você, ele começa a olhar as suas possagens como uma troca, um relacionamento. Então, assim, ela está começando, mas ela está se posicionando. Olha, eu estou aqui, eu estou conquistando o meu espaço, eu estou fazendo isso, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. E com o tempo, isso tudo vai gerando segurança. Vai ficando tão familiarizado pra você, que quando você estiver lá estourando no norte, as pessoas vão dizer, olha, olha onde ela chegou. Exatamente. Que é o que começou com a gente, né? Começando do zero, né? O Facebook foi zero e tudo. E isso foi crescendo naturalmente. Quer falar mais alguma coisa? Vamos falar um pouco sobre fotografia agora, tá? Fotografia é interessante, porque a cabeça que você vai fazer, vai pensar pra fazer uma foto pro Insta, é a mesma que o posto do Face. Talvez também seja pra você gravar um vídeo no YouTube, que vai ser lá pro seu site, que vai ser lá pro seu WordPress. Que vai chegar no possível, no possível, é interessado nos seus serviços, tá bom? Sobre o Insta, tudo que a gente fala do Insta, por que que eu pulei? Porque tudo que a gente fala aqui do Insta, que tá mais completo, você também vai usar isso lá no Facebook. Por exemplo, hashtags, né? Que a gente nem falou muito, né? Todo mundo sabe pra que você abre hashtag aqui? Todo mundo sabe? Tá. Mas muita gente não usa hashtag. Usa muito... Quem realmente usa o Insta um pouco mais profissionalmente, sabe o que que é o hashtag e hashtaguei, vamos dizer assim, né? Mas pra quem não sabe, né, o hashtag é como se fosse um índice de palavras, né? É um filtro. É um filtro, né? É um filtro. Então quando você coloca uma hashtag, arquitetura, geladeira, sofá, é porque aquela foto, se a pessoa hashtagueou na forma correta, aquela foto vai levar, aquela hashtag vai levar naquela foto. Então é um filtro. Aí vai pegar todas as fotos que tem a ver com aquele assunto, hashtagueado. E isso ajuda você a ser localizado, né? Porque, ah, eu quero buscar lá um assunto de marketing. Ou, claro, hashtag marketing. Eu posso ser uma escola de marketing, professor de marketing, alguma coisa relacionada a marketing. Se eu vou na hashtag marketing, eu falo assim, olha, achei o professor de marketing. E, no entanto, eu não achei o Insta dele, através da hashtag. Aí todo mundo que curte aquela hashtag flores, ah, eu vou entrar hoje na hashtag de foto porque eu gosto de flores. E aí eu começo a curtir as fotos e ganho curtida. E posso ganhar seguidor também. Olha esse perfil de ganho que eu consegui. Então, a hashtag funciona como um filtro. Hashtag design de interiores, hashtag são Bernardo. Então, se você tá, você fez lá um projeto em SketchUp, você vai dizer, olha, hashtag cozinha, hashtag design interiores, hashtag são Bernardo. E, às vezes, a pessoa, e isso o Insta o Face faz, como ele sabe onde você tá geolocalizado, então, ele vai mostrar por ordem de interesse as coisas que estão mais perto de você. Então, é importante você colocar o local, tá? Colocar a design, porque aí o cara no Google, até no Google faz, põe design interior de São Bernardo. Se você lá no seu Google, lá no seu site, você tem algum, você tem posts que tem isso, só no design interior de São Bernardo ou alguma coisa que você viu numa loja em São Bernardo. Supondo que todo mundo mora aqui, né? O Google, naturalmente, quando alguém fizer uma procura, e muito provavelmente tá procurando um profissional da área aqui, vai, naturalmente, conquiar aquele post, aquele assunto seu mais em cima, tá? Então, é muito importante isso. Vocês saberem hashtaggar. Tem uma moça na internet, chama Ana Teres, Ana Paula Teixeira, se vocês conhecem ela. Então, ela tem bastante dicas sobre Insta. Ela ensina tudo. É bom vocês, se vocês se interessarem, buscar por ela, poder seguir as dicas. Ela tem canal no YouTube também, vale a pena. Ah, lembrando que tá aqui o Insta, mas é pra tudo, né? Isso aqui é uma coisa geral, né? Eu e o Luciano, nós estamos há 6 anos com o portal, né? Como vocês vão ver no blog, tem mais de 300 postos que a gente sentou e escreveu muito bem os postos, né? Justamente pro Google ranquear. Hoje, a gente tem em torno de 15 mil palavras ranqueadas entre a primeira e a décima página, sendo que 2 mil na primeira. Palavras como reforma de apartamento, cálculo de tijolos, a gente pegou um universo muito grande de arquitetura e design, e a gente foi criando postos de acordo com esses temas. Então, a gente usava a palavra ou a expressão basta ou reforma de apartamento. Então, se você escrever reforma de apartamento do Google, tem um post nosso de uma reforma de apartamento que a gente fez, né? Mas a gente faz isso porque a gente gosta. É isso que eu quis puxar. Se você fizer isso no desespero, se você fizer isso nas coxas, fizer isso rápido, se você realmente não usar, pessoal, isso tudo que eu falei, porque o Google é implacável, né? Ou seja, se você pular etapas, você vai acabar se frustrando. Não frustra muito. Não frustra muito, tá? Então, se vocês realmente quiserem entrar na questão de uma digital e entrar liso, né? Então, faça porque gostem. Então, não senta lá e fala, ah, eu tenho que escrever 2, 3 posts por causa disso, não sei o quê. Porque se fizer isso, você vai acabar copiando de algum lugar, vai sair errado e não vai adiantar em nada. É perder de tempo. Escrever artigo para blog é inspiração. Você tem que estar conectado com, né? Você tem que parar, pensar, se inspirar, ler antes, né? Ou se você já tem toda a estrutura montada de uma experiência que você passou e que você quer contar, sentar e escrever. Porque, para sentar e escrever de qualquer jeito, sem ter uma conexão, uma coisa com a cabeça, corpo e membros, não adianta que o Google não vai entender. Mesmo porque existem regrinhas para você postar um artigo no blog. Tem várias coisinhas por trás que te ajudam a crescer também. Legal. Segundo é aqui. Procurem criar um estilo, né? Tem vários instagramers ou facebook que eles buscaram um estilo. Então, aqui, por exemplo, são dois destaques de estilo aqui. Contraste e ângulo, tá? Então, ele simplesmente usou isso como padrão de estilo dele. Então, sempre que ele sai na rua, né? E ele vê que tem alguma coisa no padrão, ele faz uma foto. E as pessoas gostam de se identificar com o estilo. Então, é importante vocês pensarem em buscarem ter um estilo, né? Poxa, o meu estilo, por exemplo, dele é o live contraste, né? Coisas que vocês querem aplicar nos projetos de interiores que vocês fazem, tá? Ele aqui, ele buscou através de fotografia, mas não importa se é para fazer fotos ou é para a vida profissional de vocês. É importante buscar um estilo. Como que você cria um estilo? Meu, pesquisando, sabe? E aí, informação visual, Pinterest, sabe? E é ir atrás. Você vai indo atrás. Algumas coisas vão sendo filtradas, você vai gostando e, naturalmente, você acaba achando um estilo. E as pessoas gostam e se identificam com o estilo, tá? Acabam virando fancy vocês. Depois, quando você se forma e acaba fazendo vários projetos para clientes, você acaba adquirindo um estilo seu de trabalho, né? Sim. Eu gosto do estilo retrô, por exemplo. Não que eu goste, mas um exemplo. Eu gosto do estilo retrô. Então, você começa a praticar estilos retrô e quem gosta vai te procurar porque você faz bem no estilo retrô. Exato. Eu vou procurar o Daniel porque ele gosta do estilo escandinavo. Ele é fissurado por escandinavo. Então, eu vou procurar porque ele faz bem. Então, a gente acaba querendo um estilo também de trabalho. Não que se um cliente te procurar para fazer um outro trabalho, um outro estilo, você não vai fazer. Não dá para a gente hoje negar, falar, não, estou começando agora, mas eu só faço estilo moderno. Se aparecer alguém querendo clássico, eu vou chutar o cliente. Não, você vai pegar. Mas você procurar ter sempre um estilo de trabalho também e nas postagens isso faz diferença. Exatamente. Beleza. Sobre o nome, tá? Então, quando você for criar o nome do seu Insta. Ixi, tem um monte. Não sei o que, 18, menina feliz, são verdade pra sempre. Entendeu? Sabe? E as pessoas criam isso no instinto e às vezes perdeu uma oportunidade. ou morreu. Às vezes a pessoa quer usar o que ele tem pessoal e quer transformar em alguma coisa profissional, mas já morreu porque o nome é uma linguista terrível desse tamanho, né? E quando vocês forem criar o seu WordPress ou site, pense nisso. Qual foi o exemplo que a gente deu o seu? Quem vai procurar o Alexandre Souza? Ninguém. E se for Alexandre Módulo Design, que é o nome da minha empresa? Todo mundo vai saber que o Alexandre faz design. Pelo menos na URL já vai dar uma ideia do que aquele profissional tá fazendo, tá? Então, pensem quando forem criar uma URL, um Instagram barra ou um Facebook barra pra página. Não coloca qualquer coisa ou aquilo que você acha que é legal, tá? Pense se tem a vez. Você já tem um estilo? Pense no estilo, tá? Alguma coisa de design de interiores ou só design, tá? É muito importante o nome, tá? Muitas pessoas vão, inclusive, pelo nome. O nome é uma etiqueta também, tá? E tentando pôr ano, 1980, Miguel, 2154, essas coisas não vão agregar em nada. Mas se você tiver que ser mudada, você pode mudar. Vai lá em editar e troca o nome. Se você se arrependeu de ter criado alguma coisa que não tem nenhuma personalidade, você vai lá e troca que não tem nome nenhum. Se o nome tiver disponível, você pode trocar. Bem, o foco é aquilo que a gente falou. Vamos supor. Ah, achei uma coisa legal. Tá todo mundo falando de design escandinavo. Aí você vai lá e tipo, pô, design design, não sei o quê. Certo? Aí, de repente, o pessoal que veio vindo, que veio gostando das suas coisas, de repente, no belo do dia você mudou porque a modinha mudou. Pronto, perdeu o foco. Tudo aquilo que você fez, todos os seguidores, todas aquelas pessoas que estavam conectando com você, você perdeu. Jogou meses fora, tá? Por isso, não pode perder o foco, tá? Putz, meu, eu tô fazendo as postagens e faz três meses e não veio nada. Desisto. Meu, que pena que você desistiu, sabe? Porque justamente quem consegue chegar é que não desiste, tá? Continua fazendo as coisas, tá? Se você faz com o certo prazer, o foco não é perdido, tá? É só saber usar as hashtags certinho, se relacionar, curtir as páginas que tem a ver com aquilo que você gosta, né? Sempre deixar um comentário, nada como spam, mas uma coisa sutil. Se você sempre se relacionar com as pessoas, gentileza gera gentileza, na vida e nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Não tem aquele negócio que segue, quem segue de volta, tem gente que é chave nisso. Mas quando você começa, ah, olha, essa pessoa posta um negócio bacana, curte, fala gostei, valeu, deixe um comentário. Ela vai perceber que você existe e se ela for gentil com você, ela vai acabar se interessando. Se você tiver um vídeo bacana e interessante, ela vai acabar de seguir de volta. Sendo que é o seguinte, todo mundo quer atenção. Todo mundo quer atenção. E digitalmente, a melhor maneira hoje de dar atenção é um like e um, pô, gostei. São duas, três palavrinhas, por exemplo, pra gente que a gente já virou curso só porque a gente virou like. A gente deu dez gramas de atenção pra uma pessoa, que é natural da gente, e dali acabou virando serviço. Então, não é aproveite, né? Mas assim, é uma grande verdade, as pessoas querem atenção. Então, dê essa atenção pras pessoas. Vocês não tem ideia como a porta abre com isso. Principalmente, os instagrams que não são grandes ainda. Porque quando a pessoa é muito grande, às vezes ela tem um pouquinho de estrelinha. Ela não vai perder o tempo dela em dar atenção pra uma pessoa que não é tão grande. Então, se você começa a crescer junto com outro perfil que tem a ver com o seu, ou uma pessoa que posta coisas interessantes, que você começa a relacionar. Tem uma coisa no Insta também, que mostra quem você curtiu, né? Então, o seu amigo vai ver que você curtiu tal coisa, às vezes ele gostou daquilo que você curtiu. Aí ele pode curtir aquele amigo também. E assim vai, crescendo, interagindo, de forma não agressiva. Aí você vai ser bloqueado. O Instagram vai entender que você tá agindo como spam. Vai dizer, pá, eu vou deixar isso aqui de castigo três dias pra ver se ele aprende a lição de não fazer arte de novo, né? Pra ele se tocar que não é assim. É devagar, é relacionamento. Rebos sociais é relacionamento. Outra dica, tá? Pensar em criar séries, tá? As pessoas gostam disso. Vamos usar o exemplo de novo do Design Escandinavo. Semana do Design Escandinavo. É uma pessoa que você tá justificando, então vamos supor, você tem um estilo. Quando você pensa em criar uma minissérie, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando é Semana da Pátria, por exemplo, aqui, né? Então as pessoas falam, arquitetura, aproveitando que essa Semana da Pátria e tal, né? Vamos ver, vou apresentar durante essa semana uma série de fotos de artistas, por exemplo. Estou dando uma ideia viajando aqui, mas as pessoas gostam disso, tá? Você criar uma semana de tal coisa, uma semana de tal estilo, mas isso não pode virar uma regra, tá? Então aquela pessoa que já tem aquele estilo de foto, pra não ficar aquilo pra sempre, você pode dar uma quebrada e criar alguma coisa um pouco mais paralela, um pouco mais adjacente, sem sair muito do seu tema principal. Você pode mudar seu feed, você pode colocar o artista assim, assim, assim. Nunca põe só foto. Quem só põe foto, não é lá. Ganhou assim, daquele que passa assim só. Mas quem tá se relacionando com você fica, ué, mas ele quer dizer o que com isso? Postou aqui uma cadeira, mas o que que tem essa cadeira? Não conhece cadeira? Estou falando em cadeira, hein? Estou falando em cadeira, olha só. Aqui algumas dicas de foto, tá? Luz, tá? Deu um exemplo. Eu como faço render, eu gosto muito desse tipo de luz. Então lá no meu render eu ponho o sol 4 horas da tarde, 4 e meia, e entra essa luz mais amarelada. Como eu justifico isso? Eu acho que a luz como anseia a cena, tá? Então, luz, luz e sombra, quando vocês forem fazer algum tipo de foto, que vocês têm oportunidade de fazer, pensa nisso. Uma outra coisa que eu dei de exemplo, uma mesma cadeira. Você pega aqui seu celular, aqui nessa cadeira, que é mó legal uma cadeira que vocês gostam, vocês tiram ela aqui, ó. Chapadona assim, ó. Pá! Aqui assim, ó. Só vai aparecer onde vocês põem a bunda e aqui, certo? Agora, se vocês chegarem e descerem aqui, ó, já não chapar, já colocar no ângulo de 45, um pouco de baixo pra cima, porque tudo que você tira foto de baixo pra cima gera imponência no objeto, tá? Então, tá vendo? São diquinhas, tá vendo? Então só de você pegar um objeto e você tirar uma foto a 45 graus de baixo pra cima, você já dá uma outra leitura do que você tirar o mesmo objeto chapado de cima, tá? A gente fala aqui, foto a gente não tira. Foto a gente faz, né? Você senta, pensa e aí você faz a foto. Exato, é a mesma coisa da câmera do SketchUp quando você põe em certas posições. Tem posições que não adianta, tem que ser uma coisa chapada gigante assim, ó. Porém, pensa que às vezes nessa cena que você se realiza nesse projeto, tem tantas coisas pontuais interessantes, né? Que numa cena aberta, tudo chama atenção e no final nada acaba chamando atenção. Então, pensem nisso, tá? Pensem na luz, pensem em ângulos, pensem em situações, porque no seu projeto tá várias situações acontecendo. Então, destaque, consiga gerar valor nessas situações, tá? Regra dos terços, alguém já ouviu falar da regra dos terços? Na fotografia? Então, imagina uma grade, tá? Vamos usar a regra dos terços aqui do jaguar e da onça aqui com a cadeira, ó. Se eu for tirar uma foto usando a regra dos terços aqui, ó. Esse, aqui no centro seria esse ponto e aqui seria mais ou menos esse ponto aqui, tá bom? A regra dos terços, ela é importante, é uma regra de fotografia pra você conseguir dar destaque àquele, ao modelo, ao projeto, ao assunto a ser fotografado. E, com o desfoque de fundo, o que que acontece? Ele compõe o restante da cena, mas ele deixa claro aonde você quer chamar atenção. Outra, regra dos três terços tem a ver com aquilo que eu falei, grita fazer as coisas chapadas assim, tá bem, ó. A regra dos terços, justamente, joga um pouco mais pro lado, tá bem, ó. E gera um sentimento diferente na foto, tá? Isso aqui depois vai tá lá no blog pra vocês... Isso é tudo sensibilidade. Conforme você vai prestando atenção mais em fotos, vai estudando, mas você vai desenvolvendo o seu olhar. Quando você vê, você já começa a se irritar de ver a forma como as pessoas fazem a foto. Fica assim... Não é! Por exemplo, você tem que parar, pensar, olhar, tem que analisar pra fazer a foto, não? Pensem nisso, sempre pensando nisso em design de interiores, né? Por exemplo, aqui, quadramento, né? Segundo plano, primeiro plano, tá vendo? Aqui a gente deu uma ideia humana, de natureza, mas pensem sempre nisso quando vocês podem fazer uma foto de algum mobiliário, de algum ambiente, né? Pensando da regra dos dois terços, aqui também tá, ó. Ele não tá 100% alinhando, ele tá um pouco mais pra cá, tá vendo? Mas cada fotógrafo tem o seu estilo, mas sempre eles estão usando o enquadramento ou a regra, luz e sombra, tá vendo? Um contraste, isso é uma lei de fotografia que pode ser aplicada em qualquer caso. E tem uma mensagem que ele passa, né? Isso. Ele tá observando algo lá, né? No... Se a foto corta aqui em cima, logo... Da... Da cabeça dele? Da cabeça dele, tá o quê? Não tem esse movimento, essa profundidade. Tem aqui, tem aqui. E aqui, a gente fecha, tá? A gente fecha toda essa palestra mostrando tudo que a gente falou um pouquinho, tá? Aqui é seu cliente feliz, e aqui é onde a gente começou a palestra. Começamos a palestra falando sobre o quê? Sobre blog, sobre ter um site, tá vendo? Tá? Aqui ele colocou o Face, o Face é importante, mas jamais vai ser mais importante do que você ter um site, tá? Aqui são as pessoas que vão buscar você, então, ela busca pelo Google, tá? A geração de tráfego também, porque tem gente que vai te achar pelo Google, tem gente que vai achar você pelas mídias sociais. Essa landing page aqui, rapidamente, é um outro sistema de você capturar cliente, mas não acredito que seja mais pro perfil de vocês. Serve mais pro nosso. Quem já não recebeu no Face no Insta, é... Ganhe um ebook gratuito com cinco dicas de soluções inacreditáveis, seja lá do que for. Isso tem muito, né? Isso é uma maneira de marketing digital pra ele pegar o seu e-mail... Isso é uma Insta digital, que é usada uma landing page, você deixa o seu e-mail, e ali você vai recebendo coisas de graça. Ele manda pra você uma dica imperdível de design de inferiores, ele manda uma segunda, uma terceira, você posta... Quando chega na quinta, ele oferta pra você um curso ou um produto imperdível de mil por noventa e nove reais. E você já tá tão... Você já tá nessa vibe... Se você realmente foi e chegou nessa vibe, Fatalmente você faz a venda. Porém, isso não funciona pra... Porque a pessoa que tá aqui, ó, que é o seu cliente, ele vai dar valor em você e não o seu produto. É você que ele vai dizer, pô, esse cara manja de tal coisa, gostei dos produtos dele, ele é um cara que se relaciona bem, eu perguntei algumas coisas pra ele e ele tirou minhas dúvidas... Então é por isso que eu vou fechar com essa pessoa, por confiança e pelo serviço dele, tá? Mas enfim, é interessante ver aqui que existe também essa outra técnica, né? E a venda que seria o seu cliente em definitivo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da palestra.